Estão removendo a religião de nossas escolas. Estão ensinando as crianças que elas não precisam de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A América é um país tão abençoado. A quem muito foi dado, muito será exigido. Deus não está morto. O próximo capítulo. Hoje, exclusivo nos cinemas.